Uma banana no céu Desfilando num tobogã Uma abelina corcel Perturbando o som da manhã E o mar Passeando de vão em vão No Panamá Um vendedor de maçã Entuando bordões de amor Enquanto a febre terçã Segue firme espalhando a dor E o mar É um lapso incolor Do coração Quero te dizer Tudo que eu sinto por você Menina Quero te ver feliz Quero te dizer Tudo que eu sinto por você Menina Quero te ver feliz 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 Música Quero te dizer Tudo que eu sinto por você Menina Quero te ver feliz Quero te dizer Tudo que eu sinto por você Menina Quero te ver feliz Música 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 Música